Viva Melhor! Programa Manhã na Rio. Amigo ouvinte, bom dia aqui Henrique Fernandes, no quadro Viva Melhor. Que alegria poder contar com a sua presença, com a sua audiência, com o seu apoio. A Rádio Rio de Janeiro está aqui para isso, para prestar um serviço no bem, para divulgar o otimismo, a alegria de viver, a confiança na vida. Por isso, estamos falando sobre o tema a inteligência emocional. Começamos na segunda-feira a falar sobre essa questão, porque entendemos, amigo, que este seja de fato um tema muito importante para o homem dos nossos dias. Temos lidado com tantos desafios, com tantos problemas, com estados de desânimo, falta de confiança, revolta, rebeldia. Tudo isso é compreensível, mas não é bom. Então, nós merecemos cultivar estados de mais confiança, de mais alegria, ainda que estejamos enfrentando, ou, sobretudo, por estarmos enfrentando, tantos desafios na atualidade. A inteligência emocional é uma capacidade que precisamos desenvolver. É essa habilidade que o homem tem de integrar o raciocínio e o afeto. Ou, mais tecnicamente, como nós temos falado. Nós citamos algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo que falam indiretamente da inteligência emocional. E hoje nós vamos aprofundar um pouco essa questão, porque temos falado, conforme alguns estudos mais recentes, de cinco habilidades da inteligência emocional que nós precisamos desenvolver. Como é que você lida com o medo, com a raiva, com a alegria? Como é que eu lido com isso? Essa é uma pergunta na área da inteligência emocional. Eu tenho consciência dos meus estados emocionais? Essa é uma pergunta que cabe. Outra pergunta que cabe. Sim, eu tomo consciência da minha raiva, mas não sei o que fazer com ela. É um tema na área da inteligência emocional. Quando eu lido com o meu filho e com a minha filha, eu exijo notas excelentes. E todos os dias, quando eu chego à casa, eu pergunto, como foi a escola? O que você aprendeu? Isso é muito importante. Mas será que em algum momento eu pergunto, filho? Filha, como você está se sentindo hoje? Que emoções você viveu hoje na escola? Nem sempre nós temos esse foco. Pense, por exemplo, na sua vida, quando você era criança. Provavelmente você tem 20, 30, 50, 70 anos, 80. Mas pense em termos de tempo. Vamos voltar no tempo algumas décadas. Mas hoje mesmo isso acontece. Quantas vezes nós fomos colocados nos cantinhos do pensamento? Fica ali para pensar. Isso é muito bom pensar na vida. Mas nunca existiu na escola o cantinho do sentimento. Se tem, por favor, ligue para mim, passe um e-mail, me informe. Eu vou ficar muito feliz de poder dizer isso aqui no outro programa. O cantinho do sentimento. Fica ali, quietinho. E tome consciência dos seus sentimentos, das suas emoções. Depois a gente conversa. A gente nunca fala isso. Vai pensar no que você fez. Vou repetir, amigo. É muito bom pensar no que a gente faz. Mas a gente prioriza a cognição, o raciocínio. É sempre assim. Pensar, avaliar, colocar a mão na cabeça. Não é assim que a gente fala? Põe a mão na cabeça, põe a mão na consciência. Mas a gente nunca fala, olha, põe a mão no teu coração. E olha para o que você sente. É por isso que você está tão agressivo. Olha para esse sentimento aí de tristeza que está dentro de você. É isso. Nós não aprendemos isso nas escolas. Mas não foi por outra razão que um dos pais da inteligência emocional, Daniel Goleman, na sua obra clássica já citada, concluindo a obra, ele diz Vivemos uma cultura de analfabetos emocionais. É isso mesmo. Não sabemos lidar com os nossos sentimentos. Ler as nossas emoções. Ler a raiva, ler o medo, ler a inveja. Nós somos como que convidados por uma sociedade a bloquear o sentimento e colocar uma venda nos olhos e não olhar para eles. Mas essa não é a proposta da psicologia, da pedagogia, das neurociências e qualquer área que se volte para o estudo das emoções. As espiritualidades, espiritismo, catolicismo, budismo, todas precisam olhar para os sentimentos. Porque não existe um desenvolvimento espiritual saudável, maduro, sem um desenvolvimento emocional maduro na sua base. Porque senão nos tornamos religiosos arrogantes. Porque não olhamos para os nossos sentimentos. Ou criaturas que desejamos desenvolver a espiritualidade se olharmos para o medo que guardamos aqui dentro. Acreditando que desenvolvendo a espiritualidade nós vamos cuidar das emoções. Não é uma lei isso. Em alguns casos talvez. Mas isso não é regra. E aí nos tornamos membros daquela religião. Católicos, evangélicos, espíritas, budistas. Qualquer criatura humana que tem uma religião. Que não olha para o sentimento. Aí nos lançamos em competições. Nos lançamos em comparações sempre injustas. Acusações, perseguições. Porque não olhamos para os nossos sentimentos. Então qualquer espiritualidade saudável convida primeiro a olhar para o nosso desenvolvimento emocional. Então é mais do que necessário amigos. Que olhemos para o nosso desenvolvimento emocional. Que cuidemos da inteligência emocional. Vimos que um passo importante. Autoconsciência. Segundo passo importante. A autorregulação. Que significa o controle emocional. Terceiro aspecto importante que já comentamos. A automotivação. O quarto que citamos, mas não aprofundamos e faremos agora. É a empatia. Então vamos entender. Os dois primeiros processos. Autoconsciência e autorregulação. São processos intrapessoais. Ou seja. É você com você mesmo. Eu comigo mesmo. Então a autoconsciência é quando eu tomo consciência e reconheço os meus estados emocionais. Autorregulação é quando uma vez identificada a emoção, nomeada a emoção, eu não me torno refém dela. Eu passo a controlar esse sentimento de uma forma saudável. Porque senão vou me desequilibrar a depender da emoção. Esses dois processos estão focados na pessoa. A motivação, ela está focada no processo. Que é quando você utiliza a emoção e coloca a emoção a serviço de um objetivo. Eu estou com raiva. Eu identifico essa raiva. Mas eu não vou deixar essa raiva me dominar. Eu não sou essa raiva. Emoção não é o que eu sou. Emoção é o que eu sinto. Emoção não é uma identidade. É uma experiência dentro da pessoa. Ela não define quem eu sou. Ela só define o que eu sinto. E todas as emoções passam. Todas. Então, eu identifico a raiva. Mas eu não vou agir conforme a raiva. Mas na automotivação, eu vou aprender a crescer com a raiva. Eu vou colocar a raiva a serviço de algo importante na minha vida. Uma delas é o autoconhecimento. Eu vou aprender com essa raiva. Eu vou transformar essa raiva numa energia mais criativa. E o quarto passo importante, amigo ouvinte, é a empatia. E aí, o foco não está na pessoa e nem no processo. A empatia, o foco está no outro. É quando eu reconheço o medo, a raiva, a alegria, a insegurança, a inveja, o desejo de vingança no outro. Essa capacidade de reconhecer as emoções no outro é uma empatia. É uma empatia no campo dos sentimentos. Que existem outras formas de empatia. Uma empatia emocional. Uma empatia de sentimentos. Isso é muito importante. Por que isso tem a ver com inteligência emocional? Por que isso compõe o quadro mais amplo da inteligência emocional? Porque eu não posso só identificar emoções em mim. Esse passo é fundamental. A autoconsciência, a autorregulação, a motivação. Mas eu preciso, porque somos criaturas que vivemos em sociedade. Está lá, em O Livro dos Espíritos, na terceira parte da obra, as leis morais, lei de sociedade. É lei. E a sociologia, as ciências jurídicas, qualquer ciência vai afirmar, seja a biologia, a psicologia, que o ser humano se constitui pessoa no contexto social. Então, a empatia e essa capacidade de perceber a emoção no outro. Quantos conflitos nascem dessa cegueira nossa, no sentido de não percebermos que o outro estava com medo, que o outro estava inseguro e eu parto para o julgamento, para a condenação. Empatia é um passo fundamental. E o último processo que vamos analisar amanhã é da habilidade social. Amigo ouvinte, estamos falando sobre inteligência emocional. Convidamos você que nos ouve, que nos apoia com a sua audiência, com o seu carinho, a pensar sobre esse tema. Estamos vivendo um momento na sociedade que exige de cada um de nós um pouco mais, uma cota a mais de inteligência emocional. Desejamos a você um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.